A administração de Itaguatinga ainda não informou se os galpões que queimaram no fim de semana tem alvará de funcionamento. Segundo os bombeiros, não havia equipamento de combate a incêndio, que é requisito para ter essa licença. Os três galpões ficaram destruídos. Mesmo com o fogo controlado, hoje pela manhã era possível ver focos de incêndio dentro deles. Uma nova vistoria foi feita hoje pela Defesa Civil, que constatou que é grande o risco da estrutura desabar. Por isso, manteve a área isolada e os galpões interditados. Os proprietários serão notificados, inclusive a contratar uma empresa para ver se existe a possibilidade de recuperação, o que eu acho pouco provado. Caso não seja possível, será feita a demolição. O incêndio começou por volta das 11 horas da noite de sábado, segundo testemunhas neste galpão de material de escritório, na QI 14 de Itaguatinga Norte, ao lado da Feira dos Goianos. Nas imagens feitas por um morador da região, chamas altas. Em poucos minutos o fogo se espalhou para os galpões vizinhos, uma loja de produtos importados, de colchões e uma distribuidora de doces. O fogo destruiu tudo. Mais de 100 bombeiros com 14 viaturas trabalharam para combater as chamas. E a falta de hidrante na rua dificultou o trabalho. Ainda não se sabe como o incêndio começou e ainda não foi possível fazer a perícia por causa do risco de desabamento. Mas de acordo com os bombeiros, que também fizeram uma vistoria nos três galpões, nenhum deles tem hidrante de parede, um equipamento obrigatório para a prevenção de incêndio. Ele não te dá garantia que não vai acontecer, mas ele com certeza minimiza os danos. Quem será que dá garantia que outros galpões parecidos tenham hidrante para mangueiras de combate a incêndio? O administrador da cidade, Carlos Jales, disse que vai ver com a AGFIS e o Corpo de Bombeiros que medidas tomar agora se serão demolidos os galpões em risco ou não.